E esporte. Voltei, voltei. Vamos embora. Voltei. Vamos embora falar de Liga dos Campeões. É hoje, é hoje. É essa hoje. Eita, jogão. Jogão pra você acompanhar aqui na tela da TV Tomaú, um clássico mundial. E olha, pra hoje, o clima de Barcelona e Bayern de Munique é de revanche. Quer saber por quê? Confere na reportagem. O Barça realizou a preparação para o jogo de logo mais em seu principal centro de treinamentos, o Campo Tito-Vila Nova. Dos goleiros, a velha roda de bobinho pode não parecer. Mas o clima é de revanche. Vale lembrar que será o primeiro jogo sem messe na Liga dos Campeões. Por isso, foco total. No último encontro entre as equipes, uma sonora goleada alemã. 8 a 2 no Estádio da Luz, em Lisboa. Pelas quartas de final da Liga, em 2020. Com o elenco reformulado, vencer será fundamental ao Barcelona, como adiantou o volante Sérgio Busquets. Sabemos que teremos um rival muito difícil, muito sólido. Esperamos estar num bom nível para conquistar vitórias na primeira fase da Liga. Do lado alemão, muita confiança. O Bayern de Munique vem de várias goleadas. Essa, por 5 a 0 sobre o Hertha Berlin, é uma delas. Nomes como o do goleiro Neuer e o craque Lewandowski devem estar em campo. E tudo isso você acompanha logo mais na tela da TV Tambaú, SBT. Em campo, 11 títulos de Liga dos Campeões da Europa. 6 com o Bayern e 5 com a equipe do Barcelona. Impedível! A maior competição de clubes do mundo, sempre uma competição apaixonante, fantástica. Agora você vai curtir com o jeito SBT. É muito mais do que futebol, é um espetáculo. Estamos preparando uma super cobertura para você. Então, encontro marcado nesta terça-feira, 15 para as 4 da tarde. Só isso, Barcelona e Bayern de Munique. Até lá! Está aí, portanto, para você o recado do Tel José. Está vendo é hoje. Esse jogo é válido pelo Grupo E, que também está o Benfica. Benfica que é treinado pelo Jorge. Jogo válido pelo Grupo E, que quem vai narrar é o Tel José. E também o Dinamo de Kiev. Então, hoje nós temos, de um lado, Barcelona e Bayern de Munique. Do outro lado, Dinamo de Kiev e a equipe do Benfica de Portugal. Detalhe para você, destaque para amanhã. Duelo paraibano. Tem dois paraibanos em campo amanhã pela Liga dos Campeões. Do lado do Atlético de Madrid, o paraibano Matheus Cunha. Do lado do Porto, o Otavinho, representando aqui João Pessoa. Vamos falar agora de seleção brasileira feminina, Erli? Vamos embora, porque a seleção já está aqui na capital paraibana. A gente tem imagens dessa chegada. A galera chegou na tarde de ontem, descendo aí do ônibus. As meninas também realizaram testes para a Covid-19. A seleção brasileira feminina, que está hospedada em um hotel no bairro do Bessa, aqui no litoral da capital paraibana, foram recebidas por Michelle Ramailo. Lembrando que Michelle foi chefe da delegação na Copa do Mundo, na última Copa do Mundo. E esses serão os primeiros confrontos diante da Argentina. O primeiro teste, aí da Pia Sundhag, treinadora da seleção brasileira feminina. Olha aí, o pessoal fazendo os testes de Covid. E, na sequência, quem chegou foi a Marta. A gente tem imagens da chegada da Marta. Dá para mostrar para a produção? Está nesse mesmo arquivo, porque a Marta chegou na manhã de hoje. A grande estrela, seis vezes melhor jogadora do mundo. Está aí, portanto, a Marta dando abraços, fazendo presente. Hoje tem treino no Almeidão, em uma pessoa, às cinco da tarde. A Marta podia ficar no Botafogo. Essa é a nossa expectativa, né? De que ela não vá. E ela está com uma expectativa muito grande, porque será a primeira vez que a Marta joga no Nordeste, vestindo a camisa da seleção brasileira feminina. Ela que é a Lagoana, né? Ela que é a Lagoana, né? Está aqui na Paraíba, portanto, deve aproveitar o momento para visitar, inclusive, os familiares. Só está faltando a Debinha, meio campista, chegar aqui na Paraíba para a seleção da Marta. Eu acho que a Marta já mereceria, no Brasil, um estádio com o nome dela. Rainha Marta. Pois é, né? E ela bateu. Isso rolou na questão do Alagoas, né? O estádio repelha, se transformar em Rainha Marta, mas isso não caminhou da maneira que nós imaginávamos. Vamos ver, então, agora as datas dos jogos, porque a CBF confirmou uma alteração e a gente tem para você. O jogo ia começar... O primeiro jogo seria em João Pessoa, agora vai ser em Campina Grande, dia 17, a pedido da Delegação Argentina, melhor para a logística da Argentina. 17, sexta-feira, 4 da tarde, o Amigão. É porque ela é mais frio. Gramado impecável do Amigão, já recebi fotos agora há pouco. E também na segunda-feira, no Almeidão. No Almeidão. Portanto, Brasil e Argentina, jogos preparatórios da seleção brasileira feminina. E olha, Erli, para a gente completar aqui, mandar um abraço, porque esse fim de semana foi muito especial para quem gosta de jiu-jitsu. Aqui na Paraíba, pois foram realizadas as disputas do Campeonato Paraibano. E representando a cidade de Guarabira, a equipe do GFTM foi muito bem. Entre os campeões estão Eliomar Júnior, Auri, Frazão, Paulinho, Izinho, Cauê, Alexandre e Lincoln. Todo mundo assistindo o povo na TV, galera que representou o Brejo Paraibano. A gente lembra que depois dos títulos, né, a equipe agora se prepara para o Campeonato Brasileiro. E as disputas do Campeonato Paraibano aconteceram no ginásio Odilon Ribeiro Coutinho, aqui em João Pessoa. Um abraço para vocês, grande abraço. Está todo mundo acompanhando o povo na TV. Todo mundo ligado em nós. Vem cá, Magão. Vem cá, Magão. Vamos botar aqui uma foto aqui. Acabei de forar do Armazém Paraíba. Vai estar lá em todas as telas. Diga aí. Bota aí. Todas as telas. Hoje tem jogo. Aqui na tela da TV também. Liga dos campeões. Vamos fazer o tchau agora? Vamos fazer o tchau. Hoje tem jogo. Abaixa aí, abaixa, abaixa. Vem cá. Vou pegar na tela. Pronto. Aqui, ó. Todo mundo lá. Com o nome do gerente, Armazém Paraíba. Gerente, David e Rosa. David. Obrigada, David. O jogador não olha para a foto, viu? O jogador não olha para a foto. Olha para lá, Jair. Olha lá. Está feito. Tchau. Vamos junto. Valeu, Erli. Valeu. Até amanhã. Tchau. É o mundo todo. David, David. David. Só por causa desse retrato vai triplicar a sua meta.